O meu amor, sei que tá achando estranha essa visita inesperada Mas respira, se acalma que eu vou te contar uma coisa No começo eu pensei que a gente não ia dar certo Que em um mês eu estaria em outro universo Que a sua mãe não iria com a minha cara E olha agora como ela me trata Eu mal chego, é bolo, é café Somando tenho três mulheres Minha mãe, sua mãe e você E quem sabe quatro se Deus quiser E lembra amor, qual é seu sonho Uma casa, uma filha e dois cachorros Eu fiz o que pude, já financiei a casa e ela tá pronta Com dois cachorros no jardim E o quarto já tá decorado pra tentarmos Ai, Yasmin No começo eu pensei que a gente não ia dar certo Que em um mês eu estaria em outro universo Que a sua mãe não iria com a minha cara E olha agora como ela me trata Eu mal chego, é bolo, é café Somando tenho três mulheres Minha mãe, sua mãe e você E quem sabe quatro se Deus quiser E lembra amor, qual é seu sonho Uma casa, uma filha e dois cachorros Eu fiz o que pude, já financiei a casa e ela tá pronta Com dois cachorros no jardim E o quarto já tá decorado pra tentarmos Ai, Yasmin E o quarto já tá decorado pra tentarmos Ai, Yasmin E, 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 E E, 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 E